O Pedro Duran está acompanhando a situação lá no sul do Rio Grande do Sul. Ele vai atualizar para a gente a situação de Pelotas, porque no caso de Pelotas, Pedro, já vem chovendo nos últimos dias. Lá também a preocupação com o nível da Lagoa dos Patos e ontem a chuva que caiu foi chuva forte que veio com ventania e também granizo. É isso, um fenômeno combinado, né, Carol, com vários elementos. E o pior desse vento é o vento sul, né? É aquele vento que faz com que a água seja represada, que ela não escoe nem do Guaíba para a Lagoa dos Patos e nem da Lagoa dos Patos para o mar. E hoje esse vento continua nessa mesma direção. Exatamente. Então é uma preocupação muito grande, porque quanto mais tempo você tem esse vento, mais tempo você vai ter Pelotas inundadas. Essas imagens que a gente está vendo aí na tela são imagens da chuva de granizo. Podemos até colocá-las em tela cheia para ficar mais claro, para as pessoas poderem assistir. Obrigado, Cleber. E aí você vê, Carol, olha só, isso foi por volta das 6 horas da tarde. O Mark Quevedo que me passou essas imagens, ele estava lá com alguns amigos, fizeram os resgates, né? Nesses barcos que estão aparecendo, inclusive, atrás das imagens, nas áreas inundadas ali, na cidade de Pelotas, que ainda está totalmente inundada. E aí veio essa chuva forte e aí ele estava dizendo do impacto que essas imagens, que vê esse granizo teve, neles que já vivem esse momento. Ele falou que começaram umas pedrinhas bem pequenininhas, depois elas foram aumentando de tamanho, ficando do tamanho até de bolas de golfe, segundo o Mark Quevedo. Conversei com a Josélia Pegorim da Climatempo e perguntei para ela, falei, bom, Josélia, o que a gente pode dizer sobre esse granizo que está caindo em Pelotas? Ela falou, Pedro, é um fenômeno isolado. Ele pegou alguns bairros de Pelotas, como a Praia do Laranjal, o bairro do Areal e também a região ali do aeroporto, mas é um fenômeno isolado, que já era previsto, inclusive, desde terça-feira. Ou seja, a gente já sabia que esse granizo poderia acontecer. A própria Defesa Civil já informava dessa possibilidade. E ela explica, Carol, que o granizo são pedras de gelo que se formam na parte mais alta e mais fria, com temperaturas dezenas de casas abaixo do zero. E aí essas nuvens do tipo cumulonimbus são as nuvens que estão se formando na área do Rio Grande do Sul e além da chuva forte e dos ventos fortes, essas chuvas também podem provocar granizo. A cidade de Pelotas, que segue inundada e não apenas inundada, mas vivendo a pior enchente da sua história. É, você falou desse tipo de nuvem, a nuvem de chuva. Essa nuvem de chuva, a concentração dela está aumentando hoje no Rio Grande do Sul por conta dessa frente fria que a gente falava mais cedo. Como ela está avançando, a previsão é de temporais, voltam a cair no sul do Rio Grande do Sul. Hoje a gente está falando aqui, no sul gaúcho, em algo em torno de 70, 100 até 130 milímetros. Hoje, sul do Rio Grande do Sul, região central do estado e também litoral gaúcho, serão as regiões mais impactadas por essa chuva forte. E aí regiões que já sofrem com alagamentos, que há essa dificuldade de recuo do nível de muitos rios e vem mais chuva por aí. E mais alerta da defesa civil também, especialmente para pessoas que vivem em áreas de risco, para que deixem os locais e procurem áreas em solo firme mais altas. É até uma coisa inusitada a gente pensar, nós estamos no dia 23 de maio, olhei aqui para não falar nenhuma bobagem, as chuvas lá no Rio Grande do Sul começaram no dia 30 de abril, de forma mais intensa. A gente está falando de mais de três semanas depois do início das chuvas e ainda tem alerta para as pessoas deixarem essas áreas de risco. Então o problema lá não vai se resolver tão cedo.